Da noite o jogo que eu vou ver, Argentina e Uruguai, no Sport TV 2, o jogo que eu não tenho nenhum interesse em ver, Colômbia e Brasil, não tenho interesse, e o jogo que eu vou ver mais tarde, o segundo tempo, é Chile e Paraguai, porque eu torço muito para a seleção paraguaia. Por que? Porque eu fui muito ao Paraguai, eu cobri muito o jogo no Paraguai, narrei jogo lá e eu tinha uma relação de amizade, tenho ainda, com o Arce, com o Rivarola, com o Gamarra, com o Inciso, com o Gavilã, esses caras todos, com o Chilaver, ganhei duas camisas do José Luiz Chilaver. E que horas é o jogo, Chile e Paraguai? 9h30, mas dá para ver o fim do jogo, depois de ver a Argentina e Uruguai, a Flash Score vai transmitir esse jogo, Argentina e Uruguai. Sim, sim, tá, e vamos lá, palpite KTO, quanto é que tu deu? Mas acabei de abrir falando nisso, ah, tu não viu, ah, pois não, palpite KTO é 1x1, 1x1, o jogo é no estádio Bombonera do Boca, há pouco eu vi imagens lá do estádio, já tem um grande público, é um inferno aquele estádio para fazer jogo, para trabalhar e para jogar, quem joga lá não é fácil, é um caldeirão, lá é um caldeirão, mas tem estádio infernal. Todo mundo que gosta de futebol um dia tem que ir na Bombonera, tem que um dia ir na Bombonera. Ah, ela é mítica, a Bombonera, né, tem uma fama de anos, né. É, e é um estádio, meu Deus, é uma loucura. Tá velho, tá mal cuidado, mas é um estádio, o bairro do Boca ali é, La Boca. E é um estádio que uma vez falou, tu já viu esse vídeo? Ah, eu vi, eu vi. Um vídeo que viralizou nas redes sociais, uma voz toda potente aqui, a Bombonera, é. E o jogo vai ser lá, e o Chile-Paraguai em Santiago, no belo estádio nacional do Chile também, eu torço, gosto muito do Paraguai, eu gosto, Assuncion, capital. E o teu 1x1, o gol da Argentina é do Messi. Não. Não, não necessariamente, porém, vai ser do Di Maria. Di Maria. Gol do Di Maria. Pô, esse jogo aí tem vários jogadores, né, Farid, que podiam estar no Grêmio. Estão loucos pra jogar no Grêmio. Estão loucos pra jogar no Grêmio. Messi, Di Maria, tudo que é jogar no Grêmio. O Gabi, o Gabi tá horrorizado.